Hum, o Brasil se despede de um ícone, um ídolo, Milton Gonçalves, um dos maiores atores de nossa história. Bloco Social, começando. Oi gente, o ator, diretor Milton Gonçalves, ícone da TV e do cinema brasileiro, morreu no Rio de Janeiro nessa segunda-feira 30 aos 88 anos. Conhecido por trabalhos marcantes em novelas como Bem Amado, Pecado Capital, Sim a Moça, ele morreu em casa por volta do meio-dia e 30, segundo a família, por consequências de problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar. Milton era um cara genial, mineiro, que conquistou o Brasil por várias gerações. Fez esses trabalhos emocionantes e vai ficar para a nossa história. Aproveite esse espaço e manda já sua mensagem, sua oração. Bloco Social, tchau, tchau.